Olha rapaziada, que não deixar o like e não se inscrever aqui nesse canal, vai estar acontecendo uma coisa terrível com vocês. A tela do celular de vocês vai estar quebrando, então deixa o like rápido, rápido e vai no comentário fixado. E no comentário fixado é um dos passos também, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, deixou o like, se inscreveu, agora vai no comentário fixado que você vai estar conseguindo muito Robux e vai estar evitando que a tela do seu celular quebre o Elipife. É isso aí, vamos pro vídeo. Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeozão aqui nesse canal. Olha só, vou estar ajudando vocês a conseguir aqui muitos Robux na conta de vocês aí, beleza? Acabei de descobrir um novo método aqui que está me ajudando muito, facilitou muito aqui, porque o Robux está muito caro, então não vale a pena estar comprando, então resolvi trazer pra vocês aqui a forma que eu uso, né? Pra estar conseguindo deixar a minha conta aqui lotada de Robux. Vou logo falar pra vocês aqui que o link está no comentário fixado, beleza? Mas eu espero que vocês assistam esse vídeo um pouco mais, pra vocês entenderem como é que vai estar funcionando na conta de vocês, beleza? Então, olha só, no comentário fixado esse link que eu estou deixando pra vocês, vai ter várias e várias dicas e vai ter uma coisa que é muito foda, e é o quê? É o link de um aplicativo que vai estar ajudando você a ganhar 25 mil Robux todos os dias na sua conta do Roblox, beleza? Então é isso aí. Tá muito simples, é só você ir no comentário fixado e lá vai estar acontecendo toda a mágica, beleza? Que é onde vocês vão estar conseguindo pegar outras dicas por fora e você sempre vai ter métodos excelentes aqui atualizados pra estar conseguindo encher a sua conta com Robux, beleza? Esse método aqui muitos amigos meus já fazem, então já até trouxe no canal uma vez, porém, estou atualizando pra vocês aqui o site, beleza? Falando no site, mano, esse site que está no comentário fixado aí, ele é um site verificado pelo próprio Google Play, beleza? Então, não vai estar acontecendo de risco nenhum, você está perdendo sua conta, como eu sempre falo pra vocês Não tenta baixar a PKMod, beleza? Porque vai estar dando banimento na conta de vocês Ela pode estar sendo suspensa assim que você entrar em alguma PKMod Mas esse aplicativo aqui vai estar realmente ajudando vocês, então cuida, vai no comentário fixado Aqui é meu saldo, 501 Robux, pouquíssimo Robux Mas eu vou estar fazendo aqui e vou estar voltando pra estar mostrando pra vocês aqui o resultado, beleza? Então, olha só, mano, já estou atualizando pra vocês aqui 450 mil Robux na minha conta Garante o teu também, vai no comentário fixado agora É isso, tamo junto, até o próximo vídeo